Muleque, esse vídeo aqui vai pro YouTube, hein? Tá filmando aí? Tá, tá. Fala galera, fala pessoal, esse pessoal aqui vai ser o sorteio do tênis, certo? Tamo com todos os celulares ligados, 5 celulares, eu, o puxa oficial e o nosso parceiro filmam ele ali. Vai tá sorteando. Então é o seguinte, esse aqui é pro masculino. E esse é no feminino, tô não pegadinho não. E quem ganhar vai vir, vai tirar o tênis aqui e vai fazer o vídeo com nós, certo? Então vamos lá, galera. Ó, ó. Quem sabe quanto é seu, hein, moça? É o seu aqui. Um, dois, três, já. Vamos chegar de falação e bora? Bora, vamos lá. Vamos fazer o sorteio, vamos fazer o sorteio, galera. Ó, precisa treinar ainda, precisa treinar, hein? Ó, então vai, vamos lá. De zero a dez, bateu dez. Quem falar primeiro é meu, vai ver. E o Luiz tá filmando aqui. Opa, é nóis, é nóis, é nóis. Se liga, hein, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quem ver primeiro é meu, vai ganhar. Vem aqui, vem aqui, vai. Vai, tá valendo, hein? Bora, 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 bora. Falar primeiro é meu, ó, tô plugado aqui, fica ligado ali. Eu quero ver quem falar primeiro é meu, vai ganhar, hein? Não, ainda não. Comentou, é meu, vai ganhar. Opa, aqui, 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 aqui. Opa, ela ganhou, hein? Filma aqui, ela aqui, moleque. Quem ganhou aí? Quem ganhou aí? Filma aqui, ó. Cida Rodrigues ganhou, moleque. Ela tá aqui, ó. Rapaz, ô Cida, parabéns, hein? Cida, parabéns, vem retirar seu tênis aqui na Style Tênis. É amanhã, hein? Aqui, você que ganhou, vem retirar amanhã seu tênis, certo? Ó, a Cida ganhou, galera, aqui, ó. A Cida ganhou, vou mostrar a Cida aqui, moleque, ó. Tem o cara filmando. A Cida que ganhou, certo? A Cida ganhou o sorteio, tá aqui, ó. Desse celular, então, Cida, vem buscar, vem buscar seu tênis com nós. Pensou em tênis, Style Tênis. Um forte abraço, bom final de semana. E chega com... Cida, amanhã vem aqui com nós, tirar foto com nós, fazer o vídeo. Um abraço, fica com Deus. Tamo junto, hein? Um, dois, três e...